Onde estaria sem você, perdido pra sempre, o que faria sem seu amor? Onde estaria sem você, perdido pra sempre, o que faria sem seu amor? Onde estaria sem você, perdido pra sempre, o que faria sem seu amor? Onde estaria sem você, perdido pra sempre, o que faria sem seu amor? Onde estaria sem você, perdido pra sempre. 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 Onde estaria sem você, perdido pra sempre.